Fonte do raiz, o cara é raiz, o cara não é Nutella não, cara. Fonte do raiz? Tá forte, eu li errado. Eu li errado. Do nada você tá aqui, velho. Eu achei que ia ter que te amar de novo, vamos falar com carinho. Você se considera o ninja? Pelo amor de Deus. Ah, é o ninja, bicho de amarelo, vibrante. Eu que sou ninja. Com certeza. Então é muito simples. Você só tem que pegar algumas coisas dos assentamentos da região. O que assentamentos? O primeiro é a garagem de Jafar. Fica em direção ao oeste. Calma lá, meu aladinho. Que isso? Tenho certeza de que você pode ser bem convincente, não é? Calma lá. Sim, mas não somos criativos o suficiente pra aplicar nomes complexos que a gente consegue. Tá bom, então pega o nome da Disney. Da Disney. Tá bom, Jafar. É over, Jafar. I have the higher ground. Não, é, não sei se é isso. Aonde é que eu vou? É, tô aqui. Tá aqui pra se juntar com a gente? Foi. Não vou me juntar com você não, meu querido. Segundo Dona Florinda, eu não me misturo com essa gentalha. Tá, agora a gente tem que ir pra... Contate a greve. Pra greve. Vamos lá. A greve. Ai. Tá bastante gente aqui, hein? Crienta. Ai, travou, travou. Voltou. Rapaz, quanta gente. Tá. Qual que é o melhor caminho? Reto. Viu? O melhor... Ai! Tem uma água aqui. Eu vi. Tá tudo embaçado. Deixa eu te ver. Não sei mais o que a gente tá indo fazer, mas vambora. Contate a greve. Não, tá. Tá. O que que é greve? A greve. O que que você acha? Eu acho que não é a greve, hein? Não? Não, imagino que não. E é na ponte, hein? Aí é. Na ponte ou no trilho? É no trilho aqui, é. É na... Na ponte, pô. Olha ali. No trilho. Trilho. Esse trilho que eu tô aqui, ó. Uh! Tá. Muito cuidado. Muito cuidado quando vai secou. Eu subo na ponte. Aqui, aqui. Acho que eu consigo pular aqui. Caraca, sou bravo demais. Tô abrindo um baú aqui. Eu tô aqui em cima já. Estou stealth. Eles não vão me ver. Ali o baú. Na real... Na real, não... É pra descer, né? Opa! Calma, calma. Quase que eu me matei. Tinha uma pacota aqui. Tô aqui, hein? Pode correr. Olha a pregada. Agora eu lembrei o que que é a greve. Cadê você? Exato. Calma. Tem coisa aqui pra mim também? Tem, né? Oi! Nos desencontramos. Ué! Eu vim pegar as coisas aqui que você abriu, né? Ah, pega, rapaz. Eu esqueci que eu posso pegar a coisa. Acorda. Pô, gás não vem, né? Rapaz, é uma... Ficiu, gás é ele. Tava pregado. Opa! Salve. Tá, vamos contatar a greve. Você tá sem telefone na mão. Ah, é? Eu tô com o telefone na mão? Não. Ah, então por que surpresa? Tá feia. Hum, hum, hum. Ele está me obrigando a coletar dinheiro dos sobreviventes da área. Faça o que ele diz e fique por perto. Lembre-se do que está em jogo. Insurance money. Certo. Câmbio e desligo. Banco e o desligo. Vamo lá! Inclusive, a gente pode fazer algumas coisas aqui. Mod elétrico. Eu peguei um negócio que é interessante. Portador de doces. Portador de doces? Onda de calor. Que isso, meu córrego e Damião? Fique tranquilo aí. Não vai levantar não, né, seu? Ah, eu vou fazer umas gasas. Mais gasas aqui. Cara, eu deveria ver minhas armas aqui pra inventário. O jogo pausou quando eu pausei? Ah, acho que sim. Pra você também? Ah, não. Ah. E agora? Ah, quando os dois pausam, ele pausa. Ah, entendi. Ah, porra. Aí sim. Interessante. Revolucionário. Até. Interessante. Talvez não tanto, mas... Pô, mas sempre que eu... Até agora eu não descobri como é que eu faço pra trocar. Eu tô fazendo... Troca? Desgraça. Mas é muito ruim. Troca logo. Eu, hein. Ah, vou jogar com a tábua pregada agora. Ah, ué. Arruaceiro. Tem incremento de arma aqui. E eu peguei também um... Eu não tinha pego um taco aqui embaixo? Acho que não, né? Enganei. Olha, fiz uma modificação elétrica. Top demais. Ó, esse eu consegui. Ó, um avião. Um avião passando. Olha, que legal. Olha ali, ó. Olha ali. Tá provendo? Vem comigo. Vou lá pegar o negócio. É, tem suplice. Suplice. Eu vou pegar o suplice. Vamos. Foi você que falou que era. Gente, vocês são ligados em tudo, né? Queria saber por que o meu boneco cansa tão rápido. Tem um fedorento ali, né? Mas o meu fedorento não tomou banho. Chegou? Vocês não estão me vendo. Vocês não estão me vendo. Eu não estou aqui. Chegou. Eles não estão me vendo. Eu sou muito stealth. Não tem como eles me ver. Acho que eles me viram. Eles te viram. Opa. Aí. Resolve aí que eu vou pegar meus suprimentos. Pega. Ué? Por que não pega? Ai, 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 ai. Fará, larga ele. Só eu posso morder ele. Não, pera. O que? Fala com a situação, hein? Estranha, estranha, estranha. Toma. Caraca, esse boneco, ele é muito anêmico, cara. Come um feijão, desgraça. Ele cansa. Ele dá até porrada e cansa, velho. Por que que eu não vou conseguir? Ah, agora eu consegui. Peça de metal. Labaredas, eu não sei o que é labaredas. Eu não consigo pegar o pacote. Ah, consegui. Pacote, assistência imediata. Por que que eu não estava conseguindo pegar? Traga paus para o intendente e ganhe pontos de sobrevivência. Olha só. Acho que está escrito palis, não? Palis, 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 palis. Você está jogando para o world? Papapapapapa. Fala, galera. Dá para descer aqui. Vamos embora. E aí, prisioneiros, mano? Hum... Ih, tem uma galera ali. E agora? Quer fazer isso? Eu não sei. A gente consegue? Ué. Então vamos. Mas tem arma? Os caras tem arma? Toma! Eu errei o chute! Eu também. Eu corri. Eu corri. Eles jogam coisa. Eles jogam coisa. Cuidado. Ah, mas tem arma não? Eles não tem arma não? Tem arma? Não, uma metralhadora? Não, isso não. A martelo eu... Vem. Toma. Pouca stamina. Stamina. Boa. Nossa. Ah, então toma aqui, ó. Toma! Ai, o otário! Nossa, na mata. Na mata. Toma. Você me deixou fruto. Oh. Hahaha. Os caras... Os caras... Os caras tem que tentar... Igor, eu tô batendo em três e você... Tá batendo em um, aqui é a meia hora. Tô batendo em um? Mate, da roca, sabe? Tá desgraça aqui, porra. Finalmente. Um zumbi! Ai! Você... Porra, eu tô lutando com os três aqui, desviando igual um filho da puta e você lutando com um cara ali. Você é... Você é... Pelo amor de Deus, velho. Ai, tô quase morto. Tô quase morto. Tô quase morto. Calma aí. Cara, não tem pente médico. Nossa! Ai! Cara, é o dublador do Lau, velho. Você sabia que o dublador que tá dublando o Lau agora no One Piece é o cara que dublava o Luffy na primeira dublagem? Ah, que legal. Eu não sei. É, você se ferrou. É, não. Acho que não, hein. Ai, eu me ferrei. Eu estou com três de vida. Então, não faça nada. Mate ele, por favor. Eu preciso fazer um kit médico aqui. Como é que eu faço kit médico? Eu ia? Ah, como é que eu faço? Projeto. Ah, não posso fazer um kit médico, né? Eu não tenho gás. Caralho! Ele tá com um machado em mim, Henrique. Toma. Bate nele. Cada um. Bate, cada um bate de um lado. Vai. Calma aí. Eu esqueci. Como é que... Bate logo. Ele vai vir em mim. Não, ele tá de boa. Bate nele. Boa. Como é que troca arma arremessável mesmo? Eu não sei. É, cansou. O que que eu... Eu tenho uma lanterra. Toma. Opa. Cara, se ele me acertar, eu morro. Toma. Ai. Meu Deus do céu. Doeu, né? Ah, se fodeu. Que pena, que pena. Você tem uma... Pra casa você tem uma gás? Não, não tem. Não. Não, tô falando com ele. Ah, tá. Vai lá matar aquele cara ali agora, vai. Claro, com certeza. Bom chute. Bom chute. Foi um bom chute. Não aconteceu nada. Você errou? Não, mas a segunda eu acertei. Aí. Anda. Porra. Eu errei. Caramba, agora eu errei feio mesmo. Aí, aí, aí. Ele bate novo. Esse golpe não funciona, não? O que que é isso? Ele fez um mortal? Morre, 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 morre. Boa, aproveitamos agora, hein? Gente. Gente, um ser humano... Um ser humano normal já teria morrido há muito tempo, hein? Só dizendo. É, rapaz. Não é porque você tem esse mohawk aí na sua cabeça que você é especial, meu querido. Moicano. Eu não esqueci como é que eu... Mo-hawk. Moicano, moicano. Fala aí, meu amigo, tudo bom? Olha, esse aqui respeita a Covid, hein? Aqui, ó. Esse também, esse também. Esses aqui respeitam a Covid. Me dá lá, rapaziada. Tá, recompensa. Obrigado, meu querido. Isso, agora corre na direção do zumbi. Vai lá. Olha aí. Eu não peguei a recompensa. Olha o dia, tá bom? Olha isso, cara. Ele foi correr pra bater no zumbi. Dane-se. Ai, caiu. Peraí. Tá. Cara, acho que você tava certo. Eu devia ter comprado o gase. É. Mas eu não vou. Eu sou louco. Deixa eu ter uma zona segura. Kit magica até aqui. Tem mais dois kit magics só. Deixa eu ter uma zona segura. Ué? Fica no abrir. Tá abrido. Entendi. Convença, Jafar. Oi, moço. Tem um cara que vendeu algumas coisas. Cadê você? Aqui embaixo. Ah. Por acaso ele vende... Tá legal. Ai. Comprei. Pô, vou comprar o porra do... É gás é que eu preciso? É gás, é. Ele não tem gás. Eu não acredito nisso. Ele tem, tem. Aqui, outros. Comprar. Onde tá outros? Embaixo, ali de armas. Oxi. Ué, cabo de força, bateria, componente químico, lata de alumínio, lata de gerosói, lâmina. Nossa. O que que foi? É diferente. É diferente, né? Se jogar merda. Readquirir, não posso. Cara, eu preciso de gás. Tá. Oi, senhor. O senhor tem uma gása, por favor? Não? Tá bom. Obrigado. Desculpa o incômodo. Ah, meu Deus. Tá. Ó, achei uma caixa de ferramentas que não dá pra abrir, beleza? Boa. Tá. Vamos falar com esse idiota aqui logo, velho. É o esse... Caraca. É o Jaiminho Carteiro. É o Jaiminho Carteiro, Igor. É o Jaiminho Carteiro, Igor. Jaiminho, você tá todo vomitado. Eu quero evitar a fadiga. Vamos lá. O que acha de eu quebrar suas duas pernas e te arrastar pelas ruas até o Ryze, hã? Daí ele vai te explicar por que devia ter cooperado. Ok, ok, Céus. Você realmente é um dos capangas do Ryze. Vocês são os únicos que agiriam desse jeito. Aqui. Aqui está seu dinheiro. Pegue. E se eu tiver que voltar aqui? Sem problemas. Me caça, sucaça. Eu não falo espanhol. Traduz pra mim. Me caça, sucaça. Eu vou te bater porque eu não falo espanhol. Vem cá. O que que tem aqui? Tem nada. Vambora. Nada. Meu Deus. Isso, velho. Certeza que vai ter uma luta fodida que eu não vou conseguir fazer direito porque eu não tenho HP. Você tá com quanto de vida? 25. Eu tava com 3, mas eu acho que... Peraí, 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 peraí. Eu dei uma respirada aqui e já subi um pouco. Não vou, peraí, peraí. Hã? Pronto. Nossa, você botou a mão no meu pinto e tudo... Não, peraí. É, rapaz. O que que você fez aqui? Que eu não entendi. É, um carinho. O que que foi isso, rapaz? Um carinho. Que porra é essa, mano? Eu tô... Um carinho, rapaz. Vamos morrer. Ele tem muito poder. Assusta um bocado de gente. Pode apostar que sim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Cuidado. Que foi... Ui, rapaz. Corre. Mas não tem ninguém. Por que... Ah, ele tá aí. Ajuda. Toma. 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 Pronto, ajudei. Ah! Ah, esquecemos! Dos outros. Já foi 30%. Você tem a gás, moço? Não tem. Cuidado. Agora corre, porque tem mais gente aí. Tem gente pra caralho. Eu tô aviando. Perdi 30% de vida aí. Bicho de recuperar. Ah, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, tem uma caixa aqui, ó. Calma aí. Abre aí. Vai ter gás. Tem não. Tem cabo. Ih, caralho. É um zumbi. Achei um negócio aqui. Ai, o zumbi me bateu. Cuidado. Vai explodir. Eu sei. Eu que... Eu que fiz explodir. Tomei um tapa da porra de um zumbi aqui, velho. É, Henrique. Achei um negócio interessante aqui. Ai, cai não, filha da puta. Ai, ai, não cai não. Ai, morri. Meu Deus. Morri por um zumbi. Me ajuda. Ai, meu Deus do céu, velho. Achei que ia dar um chute e ele ia cair. Ele nem mexeu. Ai, meu Deus do céu. É só você vir. Tem 30 segundos quase. É só você vir. Tem um mapa. Tem gente aí? Tem um bicho. Um bicho. Tá em cima? É em cima. Sobe? Não, eu já tô em cima. Não, não. Eu... Ah, tá falando com você mesmo. Tá, entendi. Obrigado. Meu Deus do céu, viu? Oita. Olha isso, cara. Desgraçado. Ele não toma dano. Ele não toma... Stegger. Sai, 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 sai. Um. Pera, não tem ninguém. Ajuda. Você falou pra eu sair. Como assim? Eu... Você falou, sai, sai. Não. Eu não entendi. Tem mais um. Tem mais... Nossa. Tem mais dois. Tem três. Eu fugi. Beleza. Tô na zona segura. Vem cá. Oi, camarada. Quem é que você tá fazendo a minha base? Me deu sujo. Ele falou, camarada aqui. Que porra é essa? Pelo amor de Deus. Falei, caralho. O zumbi tá falando aqui com... Ô, louco. Não tem gase. Calma. Ele não tem gase. É um negócio legal, né? É um negócio legal. Calma aí, eu preciso... Eu preciso... Cuidado que esse bagulho faz mais pro coração, hein? Mochileiro. É droga, né? Aprenda a usar a mochila de maneira mais eficiente. Ganha quase espaço no... Oh! Vou usar isso aqui, velho. Vou me encher de cano. Agilidade. A tomar no seu cu, velho. Pelo amor de Deus. Você entendeu. Você entendeu. Para com isso aí. Quanto mais atleta no seu corpo fica, mais dano você é capaz de absorver. Opa. Ah, tá bom. Deixa pra lá. Vambora. É, rapaz. Fica atento ali, rapaz. Que droga de jogo porcaria, velho. Eu vou ficar com o meu martelo. Acho que é melhor. Sei lá o que é melhor. Na real, vambora. Dessa vez eu vou parar de... Hum... Hum... Igor. Tem um túnel ali com um monte de bicho. É isso aí. Muita gente, Henrique. Cuidado. Eu sei. Eu falei. Procura aquelas... 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 Muralhas com espeto, tá ligado? As armadilhas. E é só chutar eles. É só chutar eles. Se tivesse alguma seria bom. Pois é, né? E agora? Vai, travei. Hum... Hum... Eu não sei onde é que tem. Desafio. Eita porra. Cuidado. Que susto. Que fe... Ah, tá bom, gente. É, parkour. Aperta ESC. Aperta... Não consigo. Aperta ESC na segunda página. Pronto. Cara, tu cancela essa merda, Henrique. Tá. Hum... Onde é que é? Vamos ter que... Contra a massagem na entrada do túnel. É, é. É pra direita. Não é? Tem uma entrada aqui? É pra cá, né? Achava que ela conectava. Na verdade, acho que a gente tá no lugar errado. Vem que vai cá. Tá marcando aqui. Embaixo. Pô, mas aí é sacatragem, né? Vambora. Ai. Acerta... Acerta o cilindro. O cilindro. Acerta o cilindro. Acerta o cilindro. Acerta o cilindro. Acerta o cilindro. Achei. O que que cilindro, meu querido? O cilindro do cara aqui com o cilindro. Deixa o cara aí. Vem pra cá logo. Tem 300 zumbis, meu querido. Deixa lá. Deixa ele lá. Ai, fogo. Fogo. É, naquela porta ali, ó. Tudo bem, hein? Por isso que eu falei pra você... Pô, zumbi. Vai lá. Vai lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Vamos lá. Bora. Vem. Cadê você? Ah. Que porra. Como que você chegou aqui? Mano, forçou rápido, Rip. Mano. Ah, que loucura. Tá. Ah, que lugar ruim. Ah, eu tenho lanterna. Hum. A situação é intensa e dramática. Vamos ver o que que tem aqui antes, ó. Tá, abre a cabeça. Vou colocar na salinha aí. Fita de vidação. Tem o gasol pra caralho. Acho mais palio. Olha, uma... Olha a picare... Uma martelanha. Uma faca, cigarro... Você achou gás? Desmonta. Eita porra. Ah, não. Eu não acredito que... Ih, caraca. Que que foi? Que que foi? A mulher falou do... Ah, meu. Do abrigo, não foi? É. A mulher falou pra mim. Ah, que ruim. Ih, rapaz. Tem umas coisas decomposicionando aqui. Tá certa essa palavra? Não. Decomposicionando? Decompondo, né? Perdão. Aqui não abre. Ah, tem um baú aqui. Difícil. Vai lá. Vou iluminar pra você. Uba, 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 e... Uba... Ah, para de fazer isso, né? É. Tá. E aí, o que que temos é... Gazi! Não! Olha, tem um... Que joias. Nossa, interessante aqui. Vamos voltar lá. Machado francesa. Já vi francesa? Les polines. Les polines. Esse chefe é pra fazer macarrão. Ela juntou, né? Opa! Eita, ele tem dente na barriga. Ele é super intendente. Ajuda! Ih, caramba, ele vai explodir. Beleza, mais um. Mais um bicho diferenciado. Espera um pouco, hein. Pausa o jogo aí. Ih, rapaz. É, na esquerda ali, ó. Na esquerda? Na esquerda, diretamente para a vila. Aqui. Ah, outra esquerda. Tá, entendi. Olá. Tá, deixa comigo, deixa comigo. Vem pra trás. 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 Deixa comigo. Deixa comigo. Errei. Agora você tem. Agora corre. Pronto. Vamos. Corre. A ideia não foi boa, eu acho. Bora. Corre. Vamos embora. Mais um explosivo. Como é que eu olho pra trás quando eu tô correndo? Olha. Olha, tem um negócio aqui à direita. Quer liberar? Direita, tá. Casinha. Casinha aqui, ó. Tem bicho vindo. 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 Ele não consegue, ele é ruim. Tem bicho vindo. Ó. Vamos matar os bichos aqui. Ih, tem um Július ali. Cássio bruto. Ixi. Cássio bruto. É o Július ali, ó. Bicho é bruto. Você já viu o Július ali? Já. Pô, a gente precisa de uma estratégia melhor pra matar esse bicho. É boa. Não é de boa não, ele tanca muito. Ai. Ai, mas ele sempre me bate. Todos os runners. Parem o que são os tempos e sigam para os abrigos imediatamente. Ele foi. Toma. Eita porra. Minha nossa. Ih, rapaz. Te pegou aí. O cara que é dentro, velho. Que susto. O cara que é dentro? Sai, doidão. É, toma. Bate mesmo. Bate mais. Ofa. Ai, travei na parede. E tem um zoom em cima de mim. Minha cabeça está girando. Agora sim. Caramba, tem um bicho correndo aqui. Me travou. Matei ele. Meu Deus do céu, velho. Eita porra. Esse lugar é pra liberar mesmo, Igor? É. Mas dá pra dormir aqui? Dá. Porra, caralho. Que que eu tomei de porrada? Matei, matei. Socorro. Bateu no teto, otário. Na cabeça então. Bate nele um pouquinho, vai. Ele está muito ligado em mim pra eu bater nele. Toma na cara, na cara, na cara, na cara. Ah, que mão pesada, Július. Foi 20 de HP assim, ó. Tá. Eu vou sair de perto com essa porra. Pegar aí, meu, eu tô ferro. Tem outro zumbi. Tem outro zumbi nessa porra. Tudo bem. Ah, não é justo você atravessar a parede e eu não. Batei. Morreu. Toma. Ai, ai. Eita, eu te falo de zumbi. É. Eu vou liberar essa porra aqui. Eu preciso de ajuda, porque eu tô fudido pra caralho. Se vira. Criar energia aqui. Igor. Meu querido. Tô subindo. Tem 300 zumbi aqui, Igor. Tá bom. Eu posso subir também? Eu vou subir. Pode. A gente não tem que fazer alguma coisa ali embaixo? Eu acho que não. Tendo achar como é que liga energia aqui. Acho que temos um problema, hein? Qual o problema? Ah, um barulho muito feio que eu ouvi fazendo agora. Feio chua, chua, chua. Chua, chua. É? Você ouviu? Não. Então, que bom pra você. Mais face. Aqui. Conseguiu? Eu devo subir? Tem coisa aí pra pegar? Não, eu não vi muita coisa, não. Tá. Vou esperar você pra me ajudar a limpar aqui embaixo. Porque eu tenho quase a total e completa certeza que se eu for lutar com esses bichos agora, eu vou morrer. Tá bom. Ah, que noite bonita. Ah, beleza. Ah, beleza. Peguei. Peguei. Ligou, ligou? Tá. A gente tem mais um negócio pra fazer aqui embaixo. Eita. Tô vendo os barulhos aqui diferenciados, hein? Tá mesmo, né? Você ouviu um? Não, isso eu não ouvi. Não? Eu ouvi? Olha, eu achei uma estátua de zumbi. Tem um colecionável aqui, se tu quiser pegar. Ah, eu quero. É só um colecionável. Mas eu tô longe? É, não. É só subir aí. Tem uma estátua de ouro lá embaixo. Lá em cima. Porra. Tô confuso, achei. Lá em cima, é. Você já desceu? Vamos lá. Cadê você? Eita porra. Ah, eu vou tentar fazer isso. Hehehe, legal. Igor? Oi. Oi. Tem zumbis aqui. Tá bom. Vai me ajudar? Tá ando. Calma. Ah, agora sim, tá. Atou. Toma, na sua poupança, seu trouxa. Outro zumbi, rapaz. Cansei, já. Toma, 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 toma. Segure a H para criar uma competição. Gente, pelo amor de Deus. Já tá difícil. Não é hora pra isso. Não é hora pra isso. Olha, de vez em quando tem uns papo aqui. Não dá pra dormir aqui pra... Dá, dá. Onde é que dorme? Não tem cama. Não é aí? De repente é ali em cima. Tem que subir de repente. Pô, não. Tá de sacada. Ou é aqui. Ou aqui não é... Ou aqui é... Como é que é o nome? Survivors Inside. Acho que deve ser aqui, então. Pô, dormi na antena? Em cima aqui, talvez? É, aqui mesmo. Ah, beleza. É, é um pouco mais pra cima ainda. Tem que subir mais ainda. Tem certeza? Absoluto. Olha o símbolo ali no mapa, pô. O mapa engana. Beleza. Trocar de roupa. Ah, dá pra estocar armas. Tá piscando a luz aqui pra você? Ah, eu tô ficando louco. Ah, tá piscando, sim. Você está louco, cara. A luz pra mim tá piscando aqui. Vou colocar umas armas aqui, vai. Exótica. Aqui não, aqui não. Calma, calma, calma. Envidiquei. É meu agora, é meu. Não, é nosso. Cala a boca, é meu. Vambora. Não percebido. Aê, sobreviveu à noite. Ó, meu HP voltou. Top. Calma, mano. Dormir faz bem, viu? É verdade. Cara, deixa eu consertar meu martelo. Eu não posso consertar meu martelo. Aqui não, ainda não. Tem que ir lá pra baixo. Tem que sair da área de coisa. Área de coisa. Opa. Cara, como é que você faz pra descer essa droga? Ah, aqui, ó. Apareceu. Aperta aí, rapaz. Era F. Ah, vou pegar as ziplines aqui. Pra onde é que é, na real? É pro outro lado, né? Não vale a pena pegar as ziplines. Tem outras ziplines. Olha. Não tem outras ziplines. Eu me enganei. Eu me enganei, eu me enganei. Não tem outras ziplines. Eu pulei no lixo. Vá pra vila dos pecadores. Vá pra vila dos pecadores. Seu infiel. O demônio do pecado as moldando. Peraí, essa porra desse martelo. É sério que eu não tenho 5 peças pra consertar o martelo? Não creio. Esse jogo é muito careiro, viu? Careiro, rapaz. Vá pra vila dos pecadores. Toma. Nossa, toma. Tem a galera vindo, hein? Então vamos correr logo, velho. Descendo aqui. Rapaz. Deslizei. Ideia ruim. Quebrei as pernas. Quebrou, né? Quebrou, né? Tá bom. Tô bem, tô bem. Tudo certo aí? Tudo certo. O que é isso aqui? Chegou o licking tóxico. Bacana, eu gosto do licking tóxico. Abre aqui, abre aqui. Abre aí, abre aí. Me protege aí. Eu protejo. Ninguém tá vindo. Por isso que eu faço. Abrido. Inclusive, tá gravando essa porra? Seria muito ruim se eu tivesse não gravando. Olha o que eu achei. O quê? Tacu de baseball. Uma bolsa. Ah, martelo de construção. Ah, cara. Cara, vai se ferrar. Esse jogo só me quebra, velho. Ai, ai, ai. Eles devem estar achando que eu sou engenheiro. Não é possível. Ahn. Acho que a gente chegou na Fisherman's Village. Eu também acho. Cilindro. Calma. Por que você não deixou bater nos eventos? Toma, pronto. Sai de perto. Ui. Uh-oh. Tadinho. Talvez eu devesse parar de fazer isso, mas eu não consigo. Ih, tem que matar todo mundo aqui. Cuidado que tem um explosivido. Explosivido. Tem vários explosividos. Ahn. Ui. Ah, eles danificam os outros zumbis também. Isso é bom. É. Essa é a ideia. Já tá vindo de jeito pra carrega. Essa é... Mano, esse chute é muito estranho, cara. Fecha o portão. Tem como fechar? É que tem um zumbi rapidinho aqui agora. Para foder. Ih, não dá pra fechar. Pera aí, já sei. Vai pra fora lá, seus otários. Beleza, é aqui. Doidão. Ah. Oh, fechou na cara da bomba, velho. Oh, mano. Morreu. Sempre fez gastar um fogos a toa, velho. Um fogos. Um fogos. Pog, pog. Um poggers. Um poggers. Uf. Pronto. Oba, ganhei um ponto. Olha, mais uma zona segurando. Sobrevivente. Vamos ver o que eu vou pegar agora. Bati aqui. Torne-se melhor com o negócio. Bati alguém aqui. Uh, tá bom. Mochileiro, estrela anilha. Ah, vou pegar esse aqui. Eu quero preços melhores. Procurei na cabana pelo líder. Tá, estamos procurando o Gersel. É o primo do Herschel. Eu adoro o Rehersel. O Rehersel. Senhor ensaio! Ai, caí. Hum, não pulou. Vai entrar aqui. Tem só que bater nas portas. Eu, você já bateu nessa aqui? Já batei nessa. Olá. Já bateu? Já bati. Não, não. Tem que vir comigo, Henrique. Hã? Tem que bater nas portas. Procurar o líder, cara. Tá falando agora, dando outros jogadores pra continuar? Puta, então eu acho que é essa aqui. Ah, então você achou, ué. Caramba, ele pula alto. Não, pera. Eu já vim aqui. Não já? Ei, alguém aí? Mais baixo. Ah. Eu acho que você não veio aqui. Eu tinha vindo aqui. Acabei com eles, Lula. Você é o Gersel? Não, não, companheiro. Eu sou o Lula. Muito bom pra ser verdade. Que que essa mulher tá apontando aí, velho? Ah, você, você. Você. Caramba. Calma, Naruto. Olha lá, velho. É a voz dela, mano. Então, vou descer a porrada, nem ver isso. Caramba, caramba. Ah, pegou. Pegou. Ah, tá. Não, eu ia bater nele. Estação de balsas. Ah, isso aqui é pra dormir. Tobiço. Encontrei o Tobiço aqui. Sim, mas qualquer barco que tente deixar a Bahia é destruído. Ah, é faixa de trávão. Quem é você? O que você quer? Eu sou Crane. O que você tá fazendo aqui? O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Rapaz, você errei e dá um trovão na calva, hein? Afasta esse microfone, caralho. Meu Deus. Não, não, não. Espere. Espere. Não há. E ficou baixo. É, calma. Não tô falando nada. Agora tá resolvido. Só precisa de um ajustezinho aqui e você pode me ajudar com isso. Nem preste atenção. Faça a terceira coleta em Fairy Harbor. Desafiar. Foda-se. Vamos embora. Eu queria, eu queria comprar coisa ou... Cadê meus itens, meu Deus? Só olhar o mapa ali, tem até um miguel. É, acho que não tem, acho que não tem nada aqui, não. Não, não. É aqui, ó. Vem pra cá. Eu tô falando se tinha, se tinha vendedor aqui ou não. Ah, sim, sim, não. Ah, sim, sim, não. Ah, sim, sim, não. Ah, sim, sim, não. Tá achando a zona segura. Vai pro Pierre. Vai pro Pierre. Pierre. Já sei, eu vou expletorar esse aqui, vai atrás o zumbi pra cá. Corre. E agora eu corro. Posso ter zumbi na água, hein? Eu ouvi uns gritos da água. Ah, tem um negócio aqui. Que negócio? Aqui embaixo. Onde? Embaixo. Como que eu desço? Ah, tem um negócio aqui. Como é que eu... A paredas e mais um bagulho pra levar por aí. Nossa, tudo borrado na minha tela. Mais uma armadilha de luz. Vou ativar. Ativei. Não. Legal, né? Eu não sei o que isso faz. Valeu. Eu achei gás. Cara, não é possível. Não, não. Isso aqui não é possível, cara. Eu não encontrei uma gás até agora. Cuidado, cuidado, cuidado. O que? O que? O que houve? O que houve? O que? O que? O que? Cadê? Vem pra cá, vem pra cá. Vai rápido, rápido. Ah, não tinha nada. Você me assustou à toa. Tem um zumbi aí fora, o demônio. Rapidinho. Ai, caralho. Eu nem percebi. É muito cego, cara. Pronto, segura. Nervoso demais. Forra. Olha, tem um vendedor aqui. Vendedor, vendedor aqui. Cadê você? Ah, aqui. Eu me perco muito rápido. Você tem que me guiar melhor. Você sabe que você pode usar seu minimapa, né? Cara, eu não acredito. Esse cara não tem gás. Olha quanto galhoso. Eu não acredito que esse cara não tem gás. Não é possível. Eu tô vendo isso aqui errado. Não é possível. Você tem gás, né? Desgraçado. Eu tenho gás. Eu vou vender coisas. Eu vou vender joia. Abrirei bastante coisa boa aqui. Vou vender... Uma chave de lenha, rapaz. Na verdade, vende só joia, mesmo. Chave de grilho. Vou ficar com cano de água. Até parece, né? Pelo amor de Deus. É, já começa a substituir teus itens meio merda por itens bons aí. Porque vai começar a vir os bichos cabulosos. Daqui a pouco a gente consegue arma também. Você tem munição, né? Você tinha pego munição, né? Eu vou vender esse apoio, esse martelo quebrado. Eu tenho... Eu não sei. Tem que ver depois. Cadê meu martelo quebrado? Ah, eu tenho que tirar do inventário. Tenho que tirar daqui pra poder vender, né? É, inclusive... Se você não quer usar uma arma, vai no inventário aí, né? Vai na arma e... Tá vendo ali embaixo? Largar, criar, incrementar. Tem que desmontar, tá vendo lá? Você consegue itens. Desmontar. Aí você vai trocar... Você vai destruir a arma, mas vai conseguir item. Em troca, pelo menos. Olha, infelizmente não conseguiu uma gase desmontando esse martelo. Teria sido bom. Mas... É bom porque aí pelo menos você consegue consertar as coisas mais de boa. Eu só queria uma gase, cara. Não atire no mensageiro. Eu só tô tentando sobreviver, como todo mundo. É? Também estamos. Rice disse que protegeria a gente. Mas até agora ele só pegou o nosso dinheiro. Não há proteção. Só ameaças. Com você vai ser diferente? Olha, eu só quero acabar com isso. O que é que eu preciso fazer? Te lembrar que é fácil pra caramba atirar fogo em tudo por aqui? Meu Deus. Vocês são os malditos monstros. É. Todo meu dinheiro tá naquela bolsa. Pega e dá o fora daqui. Ele incorporou mesmo, né? Eu não gosto de dizer isso. Preferia estar ajudando vocês. E mesmo assim você continua, não é mesmo? É. Tá ligado? É, não tem jeito. Vou fazer o quê? Senta e chora. Vai caindo. Bora. Seu safado. Seu salafrário. Seu corintiano. Opa! Passou do ponto. Projeto mod. Estouro da boiada. Peguei o projeto mod. Estouro da boiada aqui, ó. Oba, tô vendo. Aqui, ó. Estouro da boiada. Estouro da boiada. E agora? Iha! Um quilômetro. Goiaba! É a imitação desse cubento. Vamos lá. E tem um bagulho aqui no caminho. O que que tem no caminho? O que que é esse cara aqui? Oba, é. É... Sobrevivente, talvez? Ei, você está procurando alguma coisa para fazer um torniquete. Quando o Bryce tomar conta daqui... Olha, temos o bagulho aqui, gente. Vamos precisar de muitos. Eles fazem isso, sabe? Amputações. Bryce curte bastante. Quer saber como eu sei? O filho da puta... Olha. ...e uma gaiola por três semanas. Eu vi mais do que gostaria. Ah, que ruim. É mesmo, né? Ih, rapaz. Ah, que triste, bombara. Calma aí, né? Não tem muita paciência, né? Talvez ele dê alguma coisa. Calma. Isso é muito coisado, meu querido. Aí é um a menos. Mas se você machuca um inimigo, você tem um cara machucado fora da briga. Mas os outros dois que irão cuidar dele são três pelo preço de um. É o valor do sadismo, eu acho. Consideradas as circunstâncias... Credo. Aposto que você é a alma das festas. É, foi nada. Tem um ponto de habilidade. Calma aí, agora. Olha aí, rapaz. Agora a culpa foi sua. Podia ter demora já. Não, que nada aqui... Que esse lenda aqui não desbloqueia, meu Deus? O que é que eu tenho que te fazer pra te provar? Só tem que me provar, porra. Vai te provar. O que é isso aqui? Energético. O que é que ele permite causar... Cara, esse aqui é o que? Aprenda a usar sua mochila de maneira mais eficiente. Ganhei seis... Não. Cara, eu vou aprender a porra dessa estrela ninja. Vai tomar no cu. Foda-se. Caguei. Bora. Ah? Você já foi... Não, tô aqui. Tô luteando, rapaz. Tá subluteando, entende? Fita de vidação. Tem uma galera ali, hein? Dois pessoas. Uma galera de duas pessoas. Três, quatro. Opa! Chamaram, chamaram. Opa, me viram. Ui, caralho. Ai, me ajuda, me ajuda. Eu estou cansado. Calma aí, já sei o que eu vou fazer. Deixa eu subir e eu vou pular. Ah, eu vou dar uma voadora. Tá bom, boa, boa, boa. Vamos embora. Tem mais um lugar aqui pra desbloquear. Essa casa aqui. O que está vindo? Ih, caralho. Ih, cara. Nossa, a gente precisa de gina agora. Então, vambora. Querido, não tem o que fazer, não. Tem que fazer a coisa aqui. Cadê tu? Tô pegando coisa. Perdendo tempo. Vamos logo, vamos logo. Cadê você? Estou pegando coisas aqui. Calma aí, um segundo. Ai, você é muito rápido. Olha onde é que você já tá. Ah, rapaz. Ai, bateram nas minhas costas. Gente, por favor, gente. Não faz jogo com limite de corrida, não. Na moral, velho. Cara, por que... Ai, nossa. Mato duro. Ai, sobe. O mato era duro, Igor. Tá. Acho que não tem como subir pra aqui. Não, calma, calma, calma. Não vamos descartar a possibilidade. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, dá pra escalar, ó. Caramba, e agora? Dá a volta. É, é, é. A gente tá dando a volta pelo lado correto. Não sei. Tô cansado. Quando a gente voltar, todo mundo morreu já. Ah, aqui tem uma passagem, top. Ah, vou pegar o rapel reverso. Bora. Reverso rapel. Porra, todo mundo. Porra, por quê? Toma. Olha, Henrique. Cadê você? Ah, aqui. Tá. Tempo que achar uma patrulha. Pera do mercado. Achei. Yep. Uma coisa dilacerou eles, membro a membro. Reviste os corpos. Procure por projetos no envelope pequeno. Vai tomar no couro. Tem... Oh, oh, oh. Tiro. Tá bom, tá bom. Ai, morri. Tiro. 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 Ajuda, Henrique. Henrique. Como que eu ajudo? Ajuda. Como é que eu te ajudo? Onde você tá? Já é. Tem um cara com arma aqui. Porra, o que eu faço? Tem muito o que eu fazer, né? Eu vou forçar a morte. Não, não. Eu vou... Eu forcei. Tá, tá. Não tem problema. Droga! Vaca! Não era a hora de você me atrapalhar aqui! Estava ocupado. Com outras coisas. Dá pra você morrer logo? Caramba, esse bicho não morre, velho. Deixa eu procurar pra ver se tem isso. Eu tenho um plano, peraí. Ah, tem outro bicho aqui. Tá, tá. Ai, meu Deus. O cara atira no poste de gasolina! Socorro! Socorro! Tá uma bicicleta numa árvore aqui. Eu vou pegar esse cara de surpresa. Caraca, que isso? Ele jogou um granada. Henrique. Porra, e agora? Henrique. Ele é muito bom, Henrique. Tá bom. Me ajuda. Eu vou tentar. Calma aí. Aqui em cima. Como você mesmo disse, ele é muito bom. Eu consigo chegar aí? Ai, quebrei minhas duas pernas. Revivi você. Obrigado. Ele jogou outro. Ai, me ajuda. Que desgraçado. Calma lá, Capitão Price. Mano, como é que a gente vai matar esse bicho? Acho que não é pra matar ele. Deve ter um jeito, peraí. Deve ter um jeito, peraí. Toma! É assim que a gente vai matar ele. Matou? Matei. Porra. E foi incrível. Meu Deus, o que você tá fazendo, meu querido? Meu Deus do céu, velho. Quem? Eu? Não, o meu idiota aqui, velho. Igor, tem um ótimo nox pra você. Pra que vai? Peguei a metralhadora dele. Porra. Vem cá pegar também. Calma, espera um pouco. Não é o culpado. Minha saúde tá baixo. Peraí. Inventário. Coloca no simples. Ah, tem que procurar no envelope. Caralho, bicho. Puta que pariu, mano. Maluco fudido, velho. Vem cá pegar o rifle aqui dele. Calma aí, eu tô aqui embaixo. Então sobe. Vem cá pegar o rifle. Muito obrigado. Eu sei que eu tenho que subir. Espera um pouco. Tá ali no corpo dele. Espero que esteja na real, né? Não sei se... Acho que... Deve ser só um que deve pegar mais de chuva. Se consigo. Ah, não. O jogo é tudo compartilhado. Beleza. Achei. Achei um veloque. Achei um veloque. Achei um veloque. É sério? Não tem o rifle dele aí pra você? Achei faca de arremesso. Olha, com o tanto de gás que você achou, você não vai reclamar comigo disso também. Ah, pronto. Vambora. Estou aqui em cima. Preciso de ajuda. Muito bom. Agora a gente tem que ir lá pra... Pra torre, né? A gente chama a chave. Chavesse. Espera um pouco aí. Tô esperando. Chavesse. Achei uma chave aqui. Pega ela. A gente tá abaixo. Tem uma porta aqui. Vamos ver. Porta? Mano, tem... Aqui tá barricado. Tem um stash aqui em cima, eu acho. Stash de quê? É, de alguma coisa. Eu achei uma chave. Pô, mas a gente não é daqui. É, mas tem coisa ali dentro? Você não viu? Aperta... Você sabe que você tem o sentido, né? De loot. Aperta aqui. Ah. Sabia não. Talvez seja por isso que eu não esteja em qualquer lugar. Olha só. Achei um porrete com prego. Achou? A área segura. Aonde que você tá? Você subiu? Em cima. É. Como é que eu subo? Subindo. Acredito se quiser. Loucura não. Oba. E tem itens aqui. Não dá pra abrir isso aqui. Vamos esperar até o anoitecer? Ah, já? Calma. É pra recuperar minha vida. Ah, meu Deus do céu. Não é uma boa? Tchau. O quê? Pera aí. Ué, você foi embora? Tá muito cedo. Tá muito cedo, cara. Mas aí a gente dorme duas vezes seguidas. Mas... O que foi? É só pra recuperar a vida. Dorme uma vez, dorme de novo. Ah, então tá. Então eu vou com 30, meu Deus do céu. Vambora, caralho. Tá com medo, rapaz? Não, é que você tem 30... Eu tenho 30 de vida, né? Você... Eu morri duas vezes. Porque é burro. É, é. Claro. O bicho te atirando e você dando a cara pra ele. Eu não queria morrer. Eu sei. A maioria das pessoas não quer. Mas é o mais temido. E sabe aquele ditado? É melhor ser temido do que amado, se não é possível ser os dois. Não sei não, hein? Isso aí. Aquele sim, era um cara inteligente. Ah, vamos ver se tem coisa aqui. Eu acho que eu já vim aqui antes. Achei gás. Ai, cara. Para de... Vem pela direção oposta da qual eu tô vindo. Tinha zumbi. Tinha zumbi mesmo ali. Olha aqui. Ai. Vambora. Chega. Chega. Eu não quero mais ficar brincando aí. De casinha, velho. Eu vou embora. Vambora. Vambora. Bom, calma. Eu não quero mais saber. Ele ficou com medo. Ele ficou cagando. Eu me assustei. Aí depois eu me assustei de novo com razão. É, com licença, viu, galera? Vou só dar uma olhada aqui nesse corpo. Acho que não tem nada. Então, vambora. Cara, mas achei que a gente ia equipar a torre, mas não é, pelo visto. Não, eu ia ter que pegar a recompensa com o Raios. Raios. Acho que é melhor. Raios. Tum, 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 tum. Travei, 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 travei. Jesus. Salve o sobrevivente. Quer salvar o cidadão aqui? Eu não. Tá bom. Vambora. Opa. Tem gente do mal aqui. Ai. Porra, mas isso nunca pega. Nunca pega mesmo, né? Adiota, babaca, fusão, petista. Toma. Feirante do diabo. Beleza. Bora. Chegamos no Raios. Ah, tinha cigarro. Raios. Vou botar a pomba aqui. Acho que é mais seguro. Pronto. Cansei, cansei. Ai, caramba. Eu confundi as coisas aqui. Podia ter ido reto. Fala. Ingrato você, né, amigo? Ele vai te dar... Coronavac, pô. Se você mostrar com paixão, eles enxergam franqueza. Vê a eles com a mão, que nem o braço inteiro. Entendi. Eu te dou a brilha. Nice hair. Pão, mulheres, munição. E você não consegue terminar uma simples tarefa. Deveria mandar todos vocês para a arena. Ah, o servinte da torre voltou. Alguma novidade para mim, meu amigo? Sim, eu tenho. Sim, eu tenho. É hora de você entregar o que me prometeu. Duas caixas de antesina. Eu acho que não. Coisa, né? Sua realidade com a torre. É só uma obediência seca, Crane. A submissão de um covarde a falsas hierarquias. Você segue as regras deles e as minhas sem parar para pensar. Você é como um bom cachorrinho. Cachorro-morde, amigo. Agora, mais do que nunca, na minha opinião. Mas, qualquer homem que segue as ordens de outro, não é um homem completo. Tom, permitirei apenas isto. Você me prometeu duas caixas. Isso são apenas cinco frascos. Que isso? Se quiser mais, te darei uma oportunidade. Caramba. Eu estou doido para matar esse cara. Não está ligado. O quê? Não, esquece. Eu não vou fazer isso. Não escuto convicção na sua voz, Crane. Você ainda não se decidiu. Dá para ver. Você será um cachorrinho e salvará os moradores da torre? Ou será um homem e salvará a donzela? Vai, pense a respeito. Vocês são burros também? Vocês acham que tem acordo com o filho da puta deles? Você é um imbecil também, Crane. Você quebrou a porra das antesinas lá. Burro para caralho. Vamos embora. Estou irritando. Esse jogo já está me irritando. Bora. Estou burro, cara. Agora que eu tenho pontos. Ah, me irritei. Eu vou sair distribuindo porrada em zumbi. Ideia ruim. Ideia ruim. Ideia ruim. Vamos embora. Alguma coisa aqui. Cinco dólares. Eita, porra. Ah, é você. Achei que era um daqueles bichos increment... 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 Opa! Incrementado. Caramba. Bora. Tem que falar no radinho. Vem falar no radinho. Radio. Bicho está vindo. Bicho está vindo. Meu Deus do céu. Vem falar no radinho aí. Bora. Radinho. Aí. Radites. Crane falando. Seu relatório. Eu não colaboro mais com o Ryse. Ele queria que eu sequestrasse a Jade Aldemir. Olha você aqui. Você ali. Você ali. Você ali. Você ali. Você aqui. Você ali. Você aqui. Sim, foi só isso. Eu não sou um traficante de humanos. Parece que você se esqueceu quando está em jogo aqui, Crane. Se Ryse quer uma garota, dê a ele. Você estará lá pra ficar quieto. Se fosse você, você não ia estar tão inclinado a fazer isso. Que merda de organização humanitária são vocês? Se esse tal arquivo pode salvar o mundo, por que manterem segredo? Nós não te pagamos pra serem subordinados. Ai, ai, ai. Vocês não me pagaram. Vai se ferrar, papaca. Pelo amor de Deus. Eu odeio esse jogo. Vambora. Tem uma caixa aqui, tá? Eu não aguento mais. Eu quero matar metade das pessoas que eu conheci nesse jogo até o momento. Aham. Gazua. Componente plástico. Adivinha o que que veio? Gazua e componente plástico. Veio Gazia. Não. É um par militar e cruzado. Não acredito, cara. Estrela Ninja Premium. Olha só. Eu achei a Estrela Ninja Premium. Eu não acho gase. Achou gase? Não. Eu tô louco, cara. Eu achei a Estrela Ninja Premium. Igor, você vai numa farmácia. Você lute em farmácia e você encontra uma Estrela Ninja Premium. Você não encontra uma gase. É. Como é que pode? O que que você parou aí? Rascacho. Rascacho. Ainda bem que eu mantenho a compostura. Eu achei a Estrela Ninja Premium. Vai vir eu achar uma gase agora, uma gase. Achei executor. Estrela Ninja Premium! Porra, cara. Liguei o rádio. Muito bem. Eu apertei a tícara pra pegar. Vamos ver a música do rádio. Tá no rádio ainda? Tô ouvindo o rádio. Porra, me acalma um pouco. Porque eu não aguento mais encontrar a Estrela Ninja Premium e encontrar a gase. Eu tô esperando você aqui na ponte. Ai, cara. Eu tô ficando... Agora a gente volta pra toa. Eu tô ficando... Eu tô ficando... Eu tô ficando... Uh! Não! Calma, subiu! Ai, sai daqui. Você quer ajuda? Não, tá bom. Eu só escorreguei. Meu Deus do céu. Esse chão tá acabando com a minha sanidade. Toma! De graça. Opa! Tem coisa aqui, hein? Tem coisa aqui, hein? Dentro? Aqui, ó. Ih, eu vou arrombar. Ih, fudeu. Eu que vou ter que arrombar. Arromba! Eu quero ver você arrombar. Meu Deus. Não consigo entrar no... Tá, consegui. Consegui! Consegui. Eu achei... Ah, que loucura. Gaze, 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 gaze! Faca de pescador. Café, achou? Gaze. Ah. Ó. Café, café. Tem negócio aqui também. Tem nada pra mim. Acho que eu já peguei. Vamos embora. Sobrevivente morreu. Foda-se! Vai ver, ele não tinha gaze pra fazer um kit médico. Ah. Vazio. Coisa, rapaz. Lata de aerosol. Pô, vazio. Vazio. Acaba de força. Cara, desculpa. Igor, raciocina um negócio comigo. Tô raciocinado. Um viajante médio com cabo de aço. Aham. Caixa de aerosol. Ah, pô. Grato. É... Fuzível de energia. Mas viajante médio... O viajante médio sem gaze. Porra. Então, eu tô jogando esse jogo errado. Não é possível. Tá jogando errado. Nossa, pera aí. Não é possível. Tem um Jules ali, cuidado. Nossa, tem um buraco maior que eu achei, cara. Vou ativar a armadilha de luz. Vou pôr os cana ali, ó. Os cana mais seguros, eu acho. Ai, que pulo que eu dei. Perigoso. Ah, vai cair. Vai cair. Pro tanto não me seguir. Certeza. Meu Deus. Que... Ah, tá. Pula de novo agora que eu quero ver o que eu tô vendo. Ela deu um pulaçambaço lá, rapaz. Ela deu um TP pro cano, velho. Vambora. E tem uma galera aqui, hein. Porra, é melhor do que nada, então. Achei que não ia durar nada. Coitada. Sobe! Ô, filha. Calma, não me aguarda, não. Eu sei que eu sou bonito, mas calma. Convencido. Eu fui pelo caminho imbecil. Você fez. Na verdade, não. Eu cheguei. Moço. Onde é que você tá indo? Eu cheguei. Ah, olha, tem uma trentada. Não sabe, não. Tem uma trentada. Olha só, do ladenho. Cadê você? A gente chegou junto. Então, se eu sou burro, você também é. Eu poderia dizer que nós dois somos inteligentes, mas eu prefiro dizer que nós dois somos burros. Hum. O cara da garagem. Ele precisa de um bom runner. Pra quê? Ele não quis dizer pelo rádio. Acho que é algo importante. De novo, Jafar, velho. Tá bom. It's over, Jafar. É o Jaininho, velho. I have the higher ground. Tem um item em estoque. Ah, ele tem item em estoque aqui pra pegar, Henrique. De graça. Esse maluco tem item em estoque aqui de graça pra pegar. Entendente. Vários item de graça aqui. Ah. Gas ou a kit médico. Isso aqui é bom. Obrigado, Deus. Vou de cricket. Eu gosto de jogar cricket. Vou pegar o gás. Vou pegar tudo, né? Martelo não quero. Pegar tudo, né? Eu pego o martelo vendo pra ele de volta. Vender, acho que não dá pra vender coisa pra ele. Quem que eu vendo? Quem que eu vendo? O vendedor, acredita se quiser. Eu achei que esse aqui era o vendedor. Não, ele é só estoque. Ele pega as coisas pra nós. Vamos lá, então. Vai. Vai ter uma... Infestação no 18º. Ou no 8º. Meu Deus, vai ser uma merda. Eu sei. Eu acabei de jogar isso, meu querido. Obrigado pelo resumo. Hã? Hã? Ih, rapaz. Vamos ver o que aconteceu. Hã? Hã? Ele morreu, né? Não. Tá. Ah, que bom. Sempre bom. É. É. Criança nessa situação dá trabalho, né? Porque... Já dá... Nessa... Não nessa situação já dá trabalho. Imagina nessa situação. Verdade. Tá. Ó, tá bom vendo aqui o menino aqui, ó. Ah, tá, 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 tá. Peraí. Negociar. É. Cara, você não me vende gás? É sério isso? Caramba, cara. Você vai morrer nesse apocalipse porque você não vende gás pros outros, sabia? Tá. Café. Vendeu café, né? Fazer o quê? É, o café... Essas coisas assim... Caraca, que machadinha legal, rapaz. Olha. Machadinha. Projeto sanguessúbio industrial. Adiciona sangramento a qualquer arma corpo a corpo. Pô, essa lâmina retrátil aqui é legal, hein? Mas eu não tenho dinheiro. Cara, a lâmina é de 5 mil. Eu tenho 3, velho. Que isso, mano? Tem que vender as coisas. Mas eu já vendi. Vai ter que vender as coisas? Vou vender mais o quê? Eu vou vender uma martela aqui. Pronto. Vendi martelo, vendi meu porrete com prego. As estrelas eu vou ficar. Labaredo eu vou ficar, fogos eu vou ficar. Com o resto eu vou ficar, porque senão depois eu fico sem arma, pô. Faceiro cruzando. Incremento de arma. Pô, eu tenho que botar os incrementos de arma, né? Tá, calma aí. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu vou incrementar minhas armas. Incrementa, incrementa. Essa aqui eu vou incrementar também. Eu vou incrementar meu rifle policial. Não é aqui que eu incremento ele. Legal. Pronto. Pera aí, eu não posso incrementar meu rifle policial. Policial. Não. Eu vou implementar minha faca de pescador. Encaixe vazio. Arroaceiro. Dano. Bruto. Cruzado. Titã. É isso aqui, é isso aqui, ó. Caraca, minha faca exótica tá forte agora, hein? Mas eu não vou usar ela até chegar o bonzão. Eu ainda não usei a minha arma mais forte. Cruzado, executor. Cruzado é melhor. F6. Ah, não. Já tô no F6, burro. Burro! Calma. Eu vou modificar isso aqui também, pô. Vou agora. Tá. E eu vou implementar o meu martelo de construção. Incrementado. Pronto. Tamo cimentado, meu querido. Tô cimentado, meu querido. Vambora. Décimo sexto. Pra cá. Eu errei o número, né? Não sei. Cadê? Nossa, para de descer, ô coisa estranha, preta. Não, tira de contexto. Eu tô falando da transição. Entendi. Que racista. Não, não. Tô falando da transição. Saci. Tá. É aqui que recebemos os anúncios das entregas de Anticina. E eles pararam. Havia crianças. Meu amigo. Agora você não vai receber o anúncio. Aline teve de assumir. Talvez ela devesse ficar no comando. Mas que merda, Crane. Eu não sou líder. Eu sou só um maldito instrutor de parkour. Eu sabia que eu tinha visto ele em Taubaté. Eu tinha certeza. Rapaz, ele não era nem bom então, né? Por isso que ele não pode ser líder. Eu era um maldito instrutor de parkour em Taubaté. Crane. Por isso todo mundo tá morrendo. Ele não sabe fazer nada. Você já viu o parkour dele? É horrível. E eu tô com essa fralda na cabeça. Ok. Eu vou esperar. Mas não muito. Crane, você sabe dar cambalhota? Eu preciso de alguém que serve dar uma cambalhota. Dá pra se matar aqui? Eu preciso de alguém que serve dar uma cambalhota.